Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Estamos tendo muitos casos de dengue, então olha só, como aliviar a dor nos olhos devido a dengue? E a dengue pode causar algum prejuízo para a visão? Doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, boa tarde. Boa tarde, Maíta, boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos responder uma pergunta, a dengue e a dor ocular. Imagina-se que o olho é um órgão que tem vários músculos ao redor dele. Então, como nós temos na dengue as dores musculares, nós também temos as dores no fundo do olho. Uma das maiores complicações que a dengue pode ocasionar no olho são as hemorragias. Hemorragias externas, que são aquelas que você consegue ver no espelho. E muito raramente as hemorragias internas, em casos mais graves da dengue hemorrágica, ou quando a plaquetopenia, ou a baixa da plaqueta, é muito grande. Então, é comum ter dor ocular na dengue? Sim. Por quê? Porque nós temos músculos que envolvem os olhos, temos músculos na caixa craniana, e esses músculos também sofrem a dor, como nós sofremos a dor no corpo quando temos a dengue. Agora, o caso mais complexo é a hemorragia. Procure o seu oftalmo e tire as suas dúvidas. Boa tarde. Obrigado. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.